Secretário, a avaliação que você faz nesses primeiros dias, eu sei que é muito pouco tempo, mas já dá para ter uma dimensão do tamanho, da grandiosidade do desafio que você encontra aqui em Porto Seguro? É verdade, obrigado por vocês estarem aqui, o desafio é muito grande, mas já dá para ter uma dimensão sim. A Secretaria da Assistência Social é muito grande, tem muita demanda, mas acredito que Jânio Natal está nos dando toda a estrutura, está nos atendendo em tudo que nós temos pedido para fazer uma grande gestão, eu acredito que no máximo aí dentro de dois, três meses a assistência vai estar funcionando 100% como nós sonhamos, como nós planejamos no governo Jânio Natal. Qual é a principal barreira que você já pode identificar dentro da Secretaria? Olha, primeira coisa eu quero aqui parabenizar a equipe técnica da assistência, nós encontramos aqui uma equipe técnica eficiente, estão todos de parabéns, porém nós sabemos que a equipe técnica para fazer valer a política da assistência social, ela precisa do apoio da gestão. E aqui eu acho que essa é a maior dificuldade, o que eu encontro hoje aqui é, nós temos uma equipe técnica excelente, mas que não recebeu o suporte necessário da gestão para executar as políticas da assistência social. E eu espero que nos próximos meses nós vamos conseguir dar esse suporte, dar esses recursos, dar esses meios para que essa equipe desempenhe de fato e de verdade o que ela está preparada e capaz para fazer, que é fazer valer a política da assistência social aqui na nossa cidade. Além do suporte, também tem que ter a orientação e a demanda a ser cumprida, né? Então isso provavelmente não vinha ocorrendo. Correto. Correto. Como vocês sabem aqui, a assistência às vezes foi usada para fazer muita política e ao contrário do que muitas pessoas pensam, a sociedade pensa, a assistência não é mais aquela situação de assistencialismo, de dar as coisas. Existe uma política muito séria na assistência social e ela tem que ser cumprida e ela vai além de questões de politicagem, dessas coisas que a gente sabe que infelizmente as pessoas querem lançar uma vantagem própria. Existe uma política determinada e nós temos que fazer essa política ser cumprida. Por isso tem uma equipe técnica muito capacitada. Então tem que ter condições de atender essa equipe para que a sociedade, para que a pessoa que de verdade precisa ser atendida pela assistência, seja contemplada como manda a política da assistência. Secretário, você falou da imensidão, do tamanho do município, a dificuldade porque o município é bem extenso, é um dos maiores da Bahia. Como a sua pasta pretende atender essa demanda de sede, Orla Norte, Orla Sul e principalmente lá na ponta, que é mais longe da aldeia Barra Velha? Olha só, realmente o município é muito grande. Só para você ter ideia, o nosso CRAS de Velha Cruz hoje tem 26 comunidades, 8 aldeias, vários distritos. Nós temos hoje uma equipe volante, mas nós queremos criar aqui o assistência itinerante. Pegar aí, talvez comprar um equipamento, um trailer, todo equipado e parar ali uma semana em cada local. Nós vamos começar agora em fevereiro, na primeira semana de fevereiro, eu quero visitar cada comunidade, cada aldeia. Pessoalmente eu quero ir lá para entender qual é, esse é o comando do nosso prefeito, qual é a demanda que tem lá, qual é a necessidade. Nós queremos ouvir de fato a liderança. Vou fazer junto com a equipe técnica de cada CRAS e cada CRAS, lógico, ele dá cobertura a uma área e nós vamos fazer isso. Estou buscando a parceria de outras secretarias para que nós cheguemos nesse lugar a pedido do nosso prefeito. Com essa ação o senhor espera aproximar um pouco mais a gestão de assistência do município, que não é assistencialismo, e da população que mais precisa. Justamente. Nós queremos aproximar a assistência, mostrar para a população quais são os serviços, qual é a política da assistência social. E deixar claro que nós recebemos, eu tenho ouvido muitas falas e procedem, que muitas pessoas nem sabem qual é a política da assistência, o que nós temos para oferecer para a comunidade. Então as próprias pessoas ficam perdidas. Ah, eu vou procurar quem? A saúde ou a assistência social? E nós queremos aqui criar uma linha totalmente aberta com as lideranças de todas as comunidades, com as lideranças indígenas, com as comunidades rurais. Então eu quero, assim, pelo menos de 15 em 15 dias, já determinei, um dia de quarta-feira, de 15 em 15 dias, eu vou estar pessoalmente, junto com a minha equipe, visitando cada comunidade para atender essa demanda e ouvir-os. Obrigado.